Vamos para o Nordeste Mineiro. Um adolescente de 17 anos, ele foi apreendido depois de esfaquear outro adolescente da mesma idade. O crime aconteceu em Capelinha, no Vale do Jequitonha. Vantônia Pesso está chegando de volta aqui. Outro assunto envolvendo adolescente aí, Vantônia. Só que dessa vez é crime contra a vida, né? É, Nicomé, que saudade também da época em que os adolescentes, as crianças e adolescentes tinham mais harmonia. Na cidade de Capelinha, a polícia foi acionada porque havia uma briga em um determinado ponto da cidade e, a partir daí, os militares foram até o local. Uma pessoa ficou ferida por conta de um golpe com arma branca e aí teve que ser localizado esse cidadão, esse adolescente em conflito com a lei e vai ser conscientizado de que essas situações... São dois adolescentes de 17 anos, a vítima e o suspeito da agressão e, no caso, a polícia vai encaminhar esse adolescente para receber a devida orientação de que não se pode fazer isso. E também, na nossa época, o Nicomé não tinha esse negócio de adolescente, de menor, de criança, com faca, mexendo com essas coisas. Tudo bem que a gente saía, eram uns tapas mesmo, né? Era tapa, pedrada, aquela coisa toda, mas nesse negócio de faca não tinha não, viu, Nicomé? Tinha não, era tudo no MUC, brigava, vou te pegar lá fora, falava assim, Lamonier, Cruz Credo, escola estadual Carlos Luz era no Carapino, todo dia. Ó, os pessoal comentavam na outra sala, vai ter briga lá fora hoje, hã? Mas tudo no outro dia, tava todo mundo brincando de novo, conversando, tudo amigo, né? É, ó o Fantône lá. Esse Fantône não era fácil não, né, rapaz? Até brigar na escola, eu brigava. Tão os poucos eu tô descobrindo a vida dele aqui. Tchau. Obrigado.